Eu apenas, portanto, remato, salientando a importância de termos neste momento uma instituição que criou um grupo para, digamos, refletir sobre a sua própria função, sobre a sua própria missão, no fundo para que possa ser mais robusta, para que possa estar mais, portanto, preparada para responder aos novos tempos tão exigentes e que possa cumprir aquilo que nós achamos que é um modelo virtuoso, que é o modelo da Fundação da Casa da Música, em que o Estado tem um papel, cumpre a sua obrigação, mas em que os privados também. Nós não fazemos essa dicotomia entre Estado mal, privados bons, portanto, ou vice-versa. É nesta parceria, juntamente com o poder, portanto, autárquico, que está as virtudes deste modelo. E, portanto, é importante que saiamos daqui com uma casa da música, de todas as músicas, e que possa fazer cumprir aquela que é a sua missão, quando foi criada em 2006. Obrigada.